Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal e os stakes reagiram ao fechamento da plataforma aqui no Brasil e existe uma chance gigantesca, existe uma chance não, existe uma certeza que se o Trump vence lá, o cerco vai se fechar para essas pessoas aqui pode ser que eles já saibam que não vão mais ficar se o cara vencer lá mas estão movendo mundo e fundo para que a Kamala ganhe e vamos ver, só vou acreditar no final, acredito muito que o Trump vai vencer lá mas está bem pau a pau lá e se o cara ganha lá vai ajudar muito assista esse vídeo até o final para você entender quero deixar os créditos ao Faroeste e à Brasileira do Revisto Oeste pedi a você que ainda não é inscrito, botão abaixo, deixe seu like não esqueça de deixar também o seu comentário Bom, não é só a Assembleia Legislativa que está com a orelha levantada com essa questão do bloqueio do EX a nota da Embaixada dos Estados Unidos sobre a suspensão do EX publicada na última sexta-feira acendeu um sinal de alerta dentro do Supremo Tribunal Federal em meio à escalada da crise envolvendo Moraes Maduro e o bilionário Elon Musk dono da plataforma o texto diz que os Estados Unidos estão monitorando a situação e também afirma que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável de acordo com o jornal O Globo o teor da nota e o momento em que ela foi publicada horas antes da suspensão do EX foram vistos com surpresa no STF e despertaram a preocupação de que houvesse algum risco de retaliação diplomática O Globo escreve isso, mas eu não sei preocupação de quem preocupação de quem já autoridades americanas não costumam se pronunciar sobre assuntos internos da corte alguns ministros inclusive cogitaram a possibilidade do visto americano de Moraes ser caçado o que poderia causar constrangimento para o Supremo e colocar os governos Lula e Biden no centro da guerra entre Musk e Moraes Maduro quem não quis entrar nesta de gaiato foi o governador Tarcísio de Freitas o ministro Moraes Maduro convidou o governador de São Paulo para um jantar na sua residência na última sexta-feira depois da homenagem que ele recebeu do Ministério Público Paulista Tarcísio recusou o convite segundo o jornal O Globo o governador considerou que sua presença teria o potencial de gerar polêmicas mas teria dito abre aspas nem insista fecho aspas é muito mais do que isso conforme eu havia comentado na semana passada nós estamos com risco a soberania dos poderes no Brasil isso é falta de credibilidade como eu já foi noticiado em relação à revista Oeste em primeira mão pela eterna musa e campeã na Paula Henkel neste último fim de semana um dos maiores investidores americanos do planeta ele diz que não recomenda mais o Brasil para investimentos e isso baseado na falta de credibilidade que o Brasil está demonstrando principalmente na área do seu judiciário e comparou o Brasil a regimes comunistas exatamente nós estamos vivendo um momento de crescimento do PIB no último trimestre 1,4% onde um dos fatores principais foram a área de investimentos com a queda do agro se nós perdermos isso nós vamos começar a ter risco de depressão econômica no Brasil então vocês sabem gente como as mitologias e as religiões antigas morreram Pavinato elas morreram quando a população o povo parou de acreditar nos seus falsos deuses é isso que aconteceu e no que diz respeito em relação ao que está acontecendo o STBF brasileiro está sofrendo com descrédito da nação brasileira e essa repulsa internacional por envolver-se em ativismo político ministros do STF o Brasil precisa dos senhores hoje temos um ministro da Suprema Corte mais famoso que nosso presidente da República está ofuscando o próprio presidente será que Lula está preparando do seu sucessor e quanto ao Tarciso ele disse o seguinte que a internet gerou 8,6 bilhões em negócios ano passado ou seja que é um fato que promove a economia brasileira então é um risco a partir do momento que a gente vai censurando redes e aplicativos nós vamos trabalhar contra a economia além da nossa própria soberania uma das bases um dos basilares da política é o diálogo porém o tempo como o melhor dos mestres para quem não gosta de dialogar e fala não insista governador acaba matando todos os seus alunos é de fato é interessante isso o fim das teocracias das imposições das muitas religiões na antiguidade se deu com a filosofia que é filha da crítica é um ambiente não há ortodoxia o ambiente para a crítica é livre só a partir da filosofia nós tivemos ciência então sem crítica não há evolução nenhuma e essa questão econômica que o Marcelo abordou Arthur e que foi o tema temática que o Tarciso escolheu para tratar com Moraes Maduro nem essa temática acabou sensibilizando como é que isso pode aliás é uma coisa que eu não não tinha me atentado de fato o que puxou essa subida do PIB foram os investimentos o que não é muito legal num país como o Brasil exato com a insegurança jurídica não agora o argumento econômico está correto de fato isso atrapalha mas não acho que esse seja o caminho não acho que o governador Tarciso tinha que tentar conversar com o ministro Gênero Moraes dizer o seguinte o senhor tem que revogar a sua decisão porque isso é censura independentemente de impactos econômicos é uma questão de liberdade de expressão a economia nesse caso fica em segundo plano é muito mais grave do que o dano econômico está causando é uma questão de censura liberdade de expressão agora o governador Tarciso acertou ao recusar o convite para o jantar sabe quem deveria ter recusado também Pavinato Rodrigo Pacheco porque nesse momento mas aí eles iam limpar o pé como aí é sujar a casa do ministro porque no mínimo vergonha na cara no momento que o Rodrigo Pacheco está sendo pressionado pela sociedade a colocar em votação o processo de impeachment de Alexandre de Moraes ele vai jantar com Alexandre de Moraes? esse é o momento de ter esse jantar? será que foi sushi erótico professor? eles já romperam com qualquer laço com a sociedade eles se consideram um extrato superior eles consideram e aí eu vou fazer até um alerta para eles eles se consideram nobres interpretando errado o que é a nobreza a nobreza é um vínculo de honra que determinados cidadãos tem ou indivíduos tem com a sua sociedade eles não tem vínculo de honra eles apenas cumprem o papel funcional institucional e uso na instituição para os seus interesses é isso que está acontecendo infelizmente eles não tem nenhuma preocupação mais com a sociedade olha o interessante do caso dos Estados Unidos os norte-americanos eles vão monitorar eles vão o passo que eles vão adotar é muito fácil eles vão monitorar vão tomar medidas no momento que as empresas americanas se sentirem atacadas atingidas de alguma maneira agora quem irá fazer isso tomando as decisões em relação aos atos errados inadequados ou criminosos qualquer que seja numa única situação exclusiva se o Donald Trump foi eleito presidente da república porque esses indivíduos que aí estão por exemplo a Kamala Harris ela é mais woke do que todos os caras do governo brasileiro ali é a wokelândia transitando ela é alguém de esquerda é a esquerda mais radical que tomou conta do partido democrata então ela não vai fazer nada muito pelo contrário ela vai dizer olha é bom a gente ter esse governo medíocre aí e o Brasil fracassando porque o Brasil é um concorrente de peso para os Estados Unidos a razão pela qual o ideal é sempre serem aliados mas não subserventes e para eles quanto o Brasil mais decair melhor porque eles podem fazer todas as ações mas os passos norte-americanos vão ser primeiro fazem uma sanção contra as personalidades que é o que as pessoas estão com medo por qual razão se sancionar o Alexandre de Moraes fica muito claro para o mundo que aqui dentro nós temos algum indivíduo que está atuando de uma forma criminosa contra os direitos humanos ou contra a democracia mas uma vez que ele tem passaporte diplomático isso não vai gerar uma crise diplomática com todo o país? o fato é que para chegar a isso tem que ter um governo norte-americano que reconheça que houve uma desruptura houve uma total fragmentação e separação das relações ou do posicionamento ou da filosofia brasileira em relação aos Estados Unidos procedimentos de política externa para isso acontecer eles tem que chegar a essa conclusão com o Trump eles chegarão por mais que o Estado brasileiro diga mas peraí você está brincando com o Estado brasileiro porque ele é uma autoridade do Supremo Tribunal Federal o que eles vão dizer não é problema nosso se vocês escolhem errado pela engenharia institucional de vocês personalidades para ocupar esse cargo não é problema nosso o que interessa são os nossos interesses em especial das nossas empresas é isso que faz o norte-americano raciocinar o deputado colocou no ar ele colocou ali ele fez uma demanda sabe o que vai acontecer com a demanda dele? primeiro parabenizar o deputado esse é o papel do deputado parabéns deputado o senhor tem que fazer isso e tem que ir atrás e correr atrás mas sabe com você o resultado? nenhum sabe por qual razão? algum partido de esquerda vai demandar no Supremo Tribunal Federal a ousadia de alguém de alguma das subunidades da federação de tentar sobrepor as determinações do Supremo Tribunal Federal aí vão dizer assim não, mas isso é incumbência da instância jurídica estadual aí o que eles vão dizer se lembrem do Ibanez Rocha? o Ibanez Rocha não podia ter sido afastado mesmo porque somente o Tribunal Regional que poderia afastar o Ibanez Rocha que foi que o Supremo alegou nós já interferimos em uma ação em Minas Gerais que nos levou a um afastamento por isso a gente pode fazer qualquer coisa a gente está careca de saber a gente está careca de saber o que acontece não é Giziane? pode, claro rapidamente só pelo horário rapidamente é o seguinte professor os Estados Unidos eles têm o interesse dentro de um jogo político-econômico mundial de não apoiar aliados da China a China é o principal credor dos Estados Unidos hoje e vem crescendo em poder econômico galopante de forma cabal nos últimos anos o que diz respeito a isso mesmo que a Kamala Harris venha vencer as eleições nos Estados Unidos a soberania americana deve ser preservada então os Estados OEA vão votar como fizeram as sanções na Venezuela e nós vamos ter sanções aqui no Brasil e se uma delas é começar a tirar passaportes de ministros isso será feito sim mas vai é bastante deixa eu só fazer a conclusão aqui nós vamos ter que desculpa nós estamos com o cronograma eu até vou falar com o comercial depois porque o nosso cronograma está muito apertado sabe então deixa eu fazer o seguinte a gente a gente retoma porque a gente está falando de passaporte sempre vai sobrar para o povo é isso né Marcelo vai sobrar para o povo você vai querer lá o sonho da minha criança eu estou 15 anos trabalhando para levar a menina na Disney trabalho que nem um camelo para levar a menina aí não vai poder porque sempre sobra para quem para o brasileiro mas o donato parece que tem uma novidade aí não tem não donato para burra bom pessoal é isso aí infelizmente o Brasil vai ter que passar por um processo dolorido para a sua população né dolorido para todo mundo porque se o Brasil começa a sofrer sanções americanas o nosso real vai a lona vai ruir e se o Brasil sofrer sanção o único meio né que eu vamos lá eu não sou nenhum intelectual inteligentíssimo nessa área mas a minha visão é que se o Brasil sofrer sanção e ainda existir o congresso não fica gente não não vai ter como segurar a pressão né se agora a pressão está grande imagina se o Brasil sofre sanções americanas ah mas aí vai poder fazer parceria com ou esquece gente esquece ninguém no mundo é maior ou tem potencial que os Estados Unidos tem ninguém cara são a maior potência do mundo então se o Brasil sofre sanções de lá se não cair por agora que cai lá na frente acho que cai lá na frente por agora assim pode não cair existe uma chance gigante de não cair por agora depende muito do que a folha tem né depende muito do que a folha vai revelar ao longo desses meses aí acho que eles estão usando uma estratégia porque em outubro agora né vai acontecer aí os botãozinhos novamente e aí isso tá acabando ofuscando tudo que tá acontecendo e eu entendo que ele não quer liberar essa notícia agora essas informações todas agora pra depois de outubro o povo esquecer eles inventarem alguma coisa pra aquela alegria momentânea do povo tem derra faz um derramamento de papel aí agora diz que vai dar gás pra 21 milhões de pessoas segundo Barbudinho né Barbudinho falou isso aí e cara do jeito que as coisas andam vamos lá o falar é fácil eu quero ver fazer eles vão falar que vai fazer aí quando você 21 milhões quando você assusta tá lá 2 milhões 200 mil pessoas e aí a rede golobolou vai lá e fala é verdade o Barbudinho tá fazendo isso isso aquele outro né porque cortou não sei quantos milhões de pessoas aí do bolsa né cortou não tem ninguém tô ouvindo nada de canhoto falando nada nada e aí eles acabam escondendo as coisas verdadeiras que estão acontecendo cortou não sei quantos milhões do bolsa aí vamos disfarçar isso aí dando o tal do do gás que custa tem cento e poucos pila né você cortou não sei quantos milhões de uma coisa e coloca em outra é aquele negócio que o Barbudinho sempre fala né pegue uma nota de cem troque ela por moedas de um real e deixe cem pessoas felizes né eu não sei como a pessoa consegue ficar feliz em ganhar um real mas segundo o Barbudinho acontece eu sei que eu cheguei a um nível que esses caras podem mostrar pra mim algo assim e é difícil eu acreditar eles o projeto deles é destruir é de destruição né o projeto deles é de destruição o cara não só ele né mas todos o dia inteiro batendo em bilionário aí você pergunta o Barbudinho é rico segundo os irmãos batistas ele é multimilionário segundo os irmãos lá não sou eu que estou falando segundo o ministro lá vocês sabem né sabe qual é isso que eu estou falando segundo ele também o Barbudinho é multimilionário tem o vídeo dele falando que ele tem dinheiro pra ganhar até 2030 e pouco são palavras desses caras aí não são palavras minhas né e aí o cara fica batendo em bilionário e é e é bilionário é difícil né bate em milionário vou nem falar de bi bate em milionário e é milionário né é complicado né ai ai você conhece um deputado aí que é pobre isso também né e que é que é que é o que é